Olá, pessoal! Hoje eu vou mostrar pra vocês uma técnica bem legal pra fazer almofadas. Olhando parece difícil, mas é bem fácil de fazer. É aproveitamento de retalhos. E vamos lá pro passo a passo. Então, gente, vamos lá. A gente vai trabalhar com quadrados, tá? Aproveitamento de retalhos. Vamos precisar de um quadradinho de 10 cm, de 12, de 13, tá? Esse aqui é 16 do quadrado. Esse aqui, 19,5, tá? E esse aqui, 23,5, tá bom? Então, vamos lá. Olha só. Pode colocar mais, vai colocando mais. Vou ver o tamanho que vai ficar, de repente, eu corto mais um de 26,5, mas eu vou ver. Então, olha só, como que a gente vai fazer. Aqui tá o nosso quadradinho de 10, que eu vou colocar aqui. E esse aqui é o nosso quadradinho de 12, tá? Então, a gente vai fazer um risco aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Eu vou mostrar pra vocês que não precisa ter a base e nem o cortador pra você poder fazer esse trabalho. Você pode fazer esse trabalho também com régua, só marcando. Dessa ponta esse, eu vou marcar, eu vou riscar de uma ponta a outra ponta, né? Na verdade, a da esquina aqui, né? E vou riscar o contrário também aqui, ó. O detalhe é que tem que ser bem certinho, tá? Bem retinho. Aí, ficou assim, ó. Agora, eu vou cortar, tá? Eu vou cortar bem em cima da minha marcação. Eu gosto de fazer na tesoura, porque não é todo mundo que tem a base, o cortador circular. Eu acho que não pode fazer. Pode fazer, sim. Ó. Aí, a gente corta assim, ó. Ficou quatro triângulos, tá? Então, o nosso quadradinho de 10, a gente vai levar lá pra máquina, a gente vai costurar, ó. E vai ficar assim, ó. Olha só. Então, a gente vai fazer aqui, ó, direito com direito, né? Vai costurar. Costura aqui, direito com direito. Depois, se costurou, coloca aqui. Costura. Aqui. E costura, tá? Mas, eu vou levar lá na máquina, vocês vão ver lá. Aí, a gente vai continuando costurando esses aqui. Vocês vão ver. Esse aqui é diferente, né? Não é dessa maneira. A gente vai começar assim. Nosso trabalho, depois... A continuação do trabalho é diferente. Vamos lá, então, pra máquina. Então, gente. Agora, a gente vai costurar os triângulos, né? Costura primeiro de um lado, né? Um pezinho de máquina. Depois, do outro lado. E depois, nos outros dois lados. Vocês vão acompanhar aí. Nunca em volta, assim, vai costurando ao redor, não. Primeiro de um lado, que vocês vão ver aí, ó. Agora, do outro lado. Assim, tá? Às vezes, a pessoa aprende mais olhando do que ouvindo, né? E vocês vão acompanhar como eu vou fazer aí, passo a passo. E aí E aí E aí Então, gente, agora é só cortar a sobra, né? Ali nos cantinhos, você corta, que sempre vai dar essa sobrinha, porque o quadrado é de 10, e a gente cortou um quadrado de 12, né? Pra sair esses retângulos aí, né? Retângulos, não, né? Triângulo, né? Desculpa aí. E agora, a gente vai costurar o nosso quadrado de 13. De 13 centímetros, né? E a gente vai colocar frente com frente. Se dá a sobra de um lado ou do outro, você corta com a tesoura, ou você coloca na tua base, lá e corta com o cortador circular. Eu tô fazendo tudo na tesoura, como eu falei no começo do vídeo, porque eu quero que as pessoas que não tenham um cortador circular em uma base, podem só fazer também. Não precisa ter pra fazer, tá? Então, a gente vai fazer uma costura até em volta agora, um pé de máquina. E aí Amém. Então, gente, vocês viram que eu tô cortando, né, os cantos, ó. Eu tô cortando, eu abri ali o cantinho. E cortei, aí sobra aqui, sobrou nas laterais, né, lógico que ele é maior, vai sempre sobrar. Então, agora eu vou riscar de um canto no outro canto, tá? O certo era riscar sem cortar antes, mas eu já cortei, mas não tem problema. Eu já tenho prática, mas pra quem não tem prática, primeiro eu risco os cantinhos, né, que nem eu fiz ali pra depois cortar os cantos. Aí, você abre com o abridor de casa, né, alguma coisa que você possa cortar retinho ali, que você possa colocar de tesoura, né, pra cortar. Então, a gente vai cortar bem em cima daqueles riscos lá, a gente fez um risco, né, de um canto no outro, né. Então, a gente vai cortar todos eles, né. Dessa maneira aí. E fica assim. Outro quadrado. Então, um quadrado atrás, outro quadrado. Sempre quadrado. Agora, a gente vai pegar o 16 centímetros, né, esse ali é 16, e vamos colocar em cima e vamos costurar. Vocês estão vendo que ele sempre sobra, a gente já corta maior de propósito, tá? Ele tem que sempre sobrar ali, pra você poder costurar bem tranquila, depois você só corta aqui. Porque se você cortar bem certinho, às vezes dá errado, o tecido anda. Então, sempre é bom sobrar, pra você não se incomodar no final das contas. Aí, você faz a costura, é um pé de máquina. E vocês vão acompanhar aí, como eu fiz no outro. Eu vou recortar as sobras do tecido. Antes, eu vou riscar já. Vocês não estão vendo aí, mas eu tô vendo ali a costura, né? É um quadrado, né, a costura que eu fiz. E eu tô riscando de um canto no outro. Então, o processo vai ser sempre assim. Costurou um quadrado no outro quadrado, a gente vai virar nesse lado, do jeito que eu tô fazendo ali. E vamos riscar sempre, tá? Dessa maneira. Aí, a gente vai abrir ali, já vou passar ali o meu abridor de casa, já vou deixar abertinho ali, quando eu pegar a tesoura já vai dar certo, tá? Agora, eu vou cortar os cantos e tirar o excesso. Sempre tirando o excesso. Gente, é uma delícia fazer isso. Façam que vocês vão gostar. Isso é uma terapia, né? Eu sempre falo aqui, costurar é uma terapia, tá? Agora, eu vou cortar os cantinhos, que eu acabei esquecendo, não cortei, eu vou cortar. Você corta dessa maneira aí, tá? Fica um buraquinho mesmo. A ponta da tesoura sai ali, ó. Vem olhando lá pra vocês verem, ó. E fica um trabalho bonito, né? Ó, vai sair outro quadrado, ó. Como fica bonito, né? Agora, a gente vai pegar o 19,5. Sempre frente com frente. Frente com frente. E vamos costurar. Então, gente, sempre você costura por cima do quadrado bem certinho, até naqueles cantinhos onde a gente abre com a tesoura. O que sobra, não tem problema. A gente vai cortar com a tesoura. Por isso, a gente corta a mais, sempre o quadradinho, pra não dar problema. Vou mostrar pra vocês de pertinho como que é. Vou terminar de costurar e vou mostrar. Vai ficar dessa maneira ali, ó. A gente costura tudo, tá? Agora, eu vou recortar a sobra. O que sobrou, a gente corta. E vamos fazer o processo sempre o mesmo. Recortamos, viramos, né? Riscamos atrás. Isso a gente vai fazer até o final. Você pode fazer o tamanho que você quiser. Esses blocos, que é um bloco que eu tô fazendo, é pra fazer colchas, né? Pra fazer, é... Pra bebês, né? Esses edredom, cobertinhas. Fica legal com esse trabalho aí. Fica muito lindo. Aí, você coloca tom sobre tom. Então, vocês vejam o que faço aqui. É, não é difícil, não. É bem tranquilo mesmo. Gente, eu quero aproveitar e agradecer todo mundo que se inscreveu no meu canal, as pessoas que se inscreveram, as pessoas que comentam sempre aí no meu canal. Eu quero agradecer de coração. E peço, quem não se inscreveu, que tá assistindo, que gostou e que gosta dos meus vídeos, se inscreva aí pra ajudar. Sempre curta, comente, que você acaba ajudando o meu canal a crescer. Então, gente, agora é o quadrado de 23 por 23. 23,5, né? Então, esse é o nosso quadrado. Depois do 19,5, vem o 23,5. Se você for fazer mais um, você coloca 26,5. Coloca 3,5 a mais sempre, tá? Vai aumentando 3,5, 3,5. Essa é a dica. O começo ali, vocês viram que não precisa, né? O de 10 cm, você coloca só um. Então, se você começar com 12 ou com 13, não quiser começar com 10, você acrescenta só um centímetro a mais. Aí, o restante, você vai acrescentando, que nem você viu ali no começo, tá? Pra dar certo. Então, gente, eu vou deixar assim, e vou colocar minhas tiras. Eu tenho tiras ali de 10 cm, que já sobrou de um outro trabalho que eu tinha. Só que eu tô achando muito larga, 10 cm. Então, se eu vou costurar, e se eu ver que ficou muito larga, muito grande a capa da almofada, que eu acredito que vai ficar com 50 e pouco, aí, eu vou cortar e vou deixar com 7, tá? Com 7 de largura, contando com a costura ali, tá bom? Então, a gente costura dessa maneira. Aí, vou colocar o outro lado ali, sempre pegando ali aquela parte vermelha, que é onde a gente abriu com a tesoura, ó. Aí, sobra sempre ali aquela parte da verde limão, vai sobrar, né? Como vocês estão vendo do outro lado. Porque tem que pegar aquela aberturinha da tesoura que a gente faz pra abrir. E fica lindo, né? Fica muito lindo esse trabalho. O tecido tá meio amassado, eu não passei. Mas, quando você for fazer, se quiserem passar antes, pode passar. Ele tá amassado ali. Tá com sinal de dobra, né? Que ele tava guardado. Eu tô usando tudo tricoline 100% algodão, tá? É um tricoline bom. Então, a gente depende do jeito que se guarda e dobra ele. Vai ficar vincado ali. Tem que passar um ferro quente pra sair o sinal da dobra. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Então, gente, olha só Aqui Eu deixei, eu costurei com 10 Só que daí eu cortei, ó Deixei com 7, tá? 7 Você corta com 7 Porque senão ficou muito largo, sabe? Porque aqui ela tem 6 Então daí fica no tamanho bom Daí ficou 6 também Que tem mais a margem de costura Beleza Então, olha só Essa parte aqui não pode ficar dessa maneira A gente tem que colocar um forro aqui, tá? Então, ela pode desfiar Então, tem que ter um acabamento Eu vou colocar aqui um forro nela, olha só E Eu cortei um pouquinho maior Porque pode andar Depois a gente tira o excesso Vou fazer uma costura tudo em volta, tá? Depois que eu fizer uma costura tudo em volta Que eu ajeitar bem Vou fazer uma bainha nesses dois tecidos aqui Vai ser a nossa parte de trás Fazer uma bainha aqui E uma bainha aqui E depois montar ela E vocês vão me acompanhar passo a passo aí E aí E aí Amém. Amém. Então, gente, olha só que legal. Você coloca dessa maneira aí, tá? Ela fica bem transpassada, não precisa de zíper, nem de velcro, ela fica bem fechadinha quando tu faz bem transpassada. Eu vou colocar o alfinete bem nas costuras ali na bainha que eu fiz, porque quando tu vai passar com a máquina, o pé, ela pode sair do lugar, então, por segurança, a gente coloca o alfinete. O restante eu não vou pôr, mas quem quiser pode pôr em toda a volta. Então, gente, depois que eu fizer essa costura reta, eu vou fazer uma costura de zigue-zague toda a volta de novo, tá? Pra fazer o acabamento. Mas, se você quiser, pode passar na máquina de overlock também, né? que dá também. Então, as duas maneiras ficam bom. Tchau. 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 E é isso aí, pessoal. Terminamos. Ficou linda, maravilhosa. Vou colocar na almofada pra vocês verem. Quem gostou, dá um joinha pra ajudar. Se inscrevem no canal, quem não é inscrito, né? E até o próximo vídeo.